O Centro de Lutas da Hebraica de São Paulo organizou uma aula aberta de Jiu-Jitsu com o multicampeão e grande finalizador do UFC, Demian Maia. A primeira aula de Jiu-Jitsu foi aberta a todos os sócios no novo Centro de Lutas do Clube. Um novo projeto da Hebraica em parceria com a Escola Demian Maia. O campeão Demian, dono de um currículo extenso nos campeonatos de MMA, veio pessoalmente dar aula e conta da ligação que tem com o clube desde criança. A gente veio conversar com o pessoal aqui da Hebraica sobre a implantação, né? Eles procuraram a gente do Jiu-Jitsu, lá da Escola Demian Maia aqui. E foi um grande prazer que a gente recebeu, eu e meus sócios, esse convite, porque eu conheço muita gente da comunidade judaica e tive aqui quando era criança também. Eu até brinco que eu falo que quando eu tinha 13 anos eu acabei indo em muito barmite, só mesmo sem ser judeu, né? E aí estar aqui acho que é muito legal. E essa aula é mais uma apresentação, assim, pra galera ver que tá tendo o Jiu-Jitsu aqui na Hebraica. Eu vou estar aqui eventualmente, mas tem o professor formado diretamente por mim, o Alexandre, que inclusive foi atleta de vôlei aqui quando era mais novo, que vai estar no dia a dia. E acho que é um projeto diferente, bem legal. Trazer o Demian pro clube, pra Jiu-Jitsu, é mais uma das atividades aqui no Centro de Lutas, que a gente traz um professor de excelência com mais de 40 lutas de MMA, e traz pra que nossos sócios aproveitem, se inscrevam, a modalidade tá à disposição, assim como outras. Hoje aqui vocês estão assistindo uma aula treino, que os sócios puderam vir de forma gratuita pra conhecer o esporte. E com isso a gente espera que todas as modalidades aqui do nosso Centro de Lutas se desenvolvam e sejam um motivo de alegria e mais um de tantos esportes e atividades que a gente oferece pros nossos sócios. A diretoria está confiante com as novas aulas que serão realizadas duas vezes por semana no Centro de Lutas. É uma pessoa incrível, que só foi a gente ter feito o convite e prontamente ele atendeu a gente, veio fazer uma reunião pra poder colocar a escola dele e toda a essência do Jiu-Jitsu diferente que ele ensina, né, pra estar oferecendo aqui no clube. E pra gente é um prazer muito grande, né, uma pessoa dessa grandeza no esporte, né, o Damião Maia é um ícone. E pra gente, putz, a gente fica muito feliz de ter ele aqui no clube. Sensacional, né, não tenho nem palavras. Eu já sou um amante do Jiu-Jitsu de muitos anos, né, então hoje ter a possibilidade de trazer um cara que foi cinco vezes campeão mundial, um dos maiores finalizadores do UFC, que é o maior evento de MMA do mundo, não tem nem o que falar, né, coloca a hebraica no mundo da luta, no circuito mundial do Jiu-Jitsu, dá uma visibilidade tanto pro clube quanto pro esporte, né, então assim, não tem nem o que falar. Basta ver a quantidade de gente que veio fazer aula no primeiro dia, né, a gente tem aqui mais de 50 pessoas aqui, então eu não poderia estar mais feliz, né, isso aqui é o sonho realizado, centro de luta de hebraica, que a gente inaugurou outro dia, e agora vendo isso se tornar realidade, né, as atividades acontecendo. A aula reuniu lutadores iniciantes e avançados, desde crianças a adultos, trazendo técnicas e dicas específicas com um grande lutador de artes marciais mistas. Richard, você que já treina há um tempo, tem alguma dica que o Dami passou que você achou bacana? É, acho que a experiência dele agrega valor em todos os movimentos, e conseguir incluir a experiência de UFC junto com o Jiu-Jitsu enriquece bastante a gente, então tem sido uma aula super, super boa, super bacana. Cansativa? Pouquinho. Acho que a máscara, o novo normal aí, dá uma cansada extra na gente. Não, porém, que eu tô muito feliz aí com o Dami, nevraico, acho que tem tudo pra dar certo, e aqui é muito legal do Dami, né, porque ele consegue conciliar o Jiu-Jitsu, ele completa com MMA, né, então, por exemplo, aqui ele tá passando posições do Jiu-Jitsu, mas também usando numa situação de uma defesa pessoal na rua, né, porque nem sempre você consegue usar o Jiu-Jitsu na rua, então, como ele falou, às vezes pode ser que a pessoa não tá só em uma ali, tá em duas ou três, e essas situações são situações que saem um pouco do Jiu-Jitsu, e vai realmente pra uma defesa de rua numa situação de adversidade, então é muito legal, ele é muito completo. Eu já queria treinar antes, porque meu pai, ele já treinou, e tem um treino lá perto da minha casa, eu queria ir, mas não dava, não tinha tempo, mas aqui eu acho que vai dar, porque é perto da escola. É, minha primeira vez aqui, eu tô mais pelo meu pai, porque meu pai, ele é um dos diretores daqui da Hebraica, das artes marciais, então, é, tá sendo bem legal. O que você mais tá gostando? É, da... de como sair da posição do chão aqui no Jiu-Jitsu. Vai continuar? Com certeza.